Oi, gente! Hoje eu quero mostrar pra vocês o tamanho dessa cozinha e se você mudaria alguma coisa. Se é o seu gosto de cozinha. Eu sei que toda mulher gosta de cozinha, né? Então, eu vou mostrar. Mas antes que você, que tá chegando agora, não tá entendendo nada e já comece a falar, eu tenho permissão de mostrar as casas que eu trabalho, tá? Todos os meus clientes sabem que eu não vou expor a privacidade deles, tá bom? Então, antes que você pense que eu não posso filmar, posso, gente! Todas as casas que eu mostro, eu não mostro tudo, mas eu tenho permissão. Inclusive, essa daqui já até apareceu numa live pra vocês, junto com o filho dela. Então, faça um tour, se você quer conhecer, e vem pra cá, tá? Então, eu vou mostrar pra você essa cozinha. Gente, é uma cozinha bonita e espaçosa. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês a cozinha dos meus sonhos. Mas essa daqui também, eu falo pra você que tá em segundo lugar. O único problema que eu acho nessa cozinha é que ela é escura, muito escura. Mas o tamanho é perfeito. Aqui tem essa geladeira, juntamente com o freezer. Então, uma parte é o freezer e a outra é a geladeira. Tem a máquina de lavar, que pra mim também não tem utilidade nenhuma. Eu não tenho na minha casa e nem gostaria de ter. É só mesmo pra gastar energia, gente. Porque não lava a panela, tudo você tem que esfregar antes de colocar. Então, pra mim, isso aqui, não entra na minha cozinha. Aqui ela tem essa ilha, também que tem uma pia, pequena, mas tem, né? Vários gabinetes também, com gavetas. Aqui é a pia. Com essa janelona, pra dar bastante claridade também. Aqui ela tem dois fornos. Isso aqui eu queria na minha cozinha, gente. Nessa altura, que você não precisa ficar baixando, né? E que dá pra você fazer dois pratos ao mesmo tempo. Uma sobremesa e um prato salgado. Os armários, que toda mulher quer. Armário, bastante armário na cozinha. Pra ter bastante espaço, né? O fogão. Ali ela tem o fogão dela. Também com vários armários, várias gavetas. Então, dá pra ver que a gente tem bastante espaço. Ela tem bastante espaço aqui. Aqui ela tem o micro-ondas. Então, ela aproveitou todos os espaços da cozinha. Aqui também ela tem muitos armários. Bastante, ó. E ali naquela entrada ali também, ó. Quando vai a divisória pra sala. E ali é uma sala de jantar. Aqui ela tem outra lavadora de copos, né? De pratos e tudo. Menor. Tem aqui também. Então, pra mim, isso aqui não serviria nem de grátis. Gente, se alguém me der pra colocar na minha casa novinha, eu não queria. Então, vocês que tem aí o sonho de ter uma lavadora de pratos, gente, só lava talheres e copos. E pratos também. E você tem que esfregar tudo antes de colocar. Então, essa cozinha aqui, sim, seria assim, minha segunda opção pra uma cozinha. E outra coisa também que eu mudaria é o piso, que é de madeira. Eu não gosto, gente, de piso de madeira na cozinha. Então, eu trocaria também. E a cor, a cor no meu gosto é muito escura. Mas, tirando isso, o espaço, a ilha, tudo é perfeito. E você, o que você mudaria nessa cozinha? Você deixaria desse jeito? Ou você mudaria alguma coisa? E as cores? Você mudaria? Pois é. Eu acabei de arrumar essa cozinha. Agora, eu vou mostrar pra vocês que ela deixou um monte de coisa lá embaixo pra gente. Pras nossas caixas de doação. Essa casa aqui também, gente, colabora muito com as nossas caixas. Aqui, as minhas coisas, eu tenho que levar o lixo quando eu for. Então, vamos lá. Ela falou que uma sacola aqui embaixo é pra nós. E ela vai ter mais coisas daqui algumas semanas. Que sacolona, gente! Sacolona de coisas! Uau! Será que dá pra mim ver? Gente, eu acho que eu vou... Dá um tempinho e vou ver aqui mesmo. Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui mesmo. Que aí, depois chegando em casa, é só mesmo, ó, uma coberta. Uma coberta. Tem tempo de frio aí, ó. Vou colocar assim. O que mais? Meias calça na caixa. Tem bolsa, gente! Clusa de frio. Tem vestido. Nossa, que bonita, olha. Ela é chique, gente. Se vocês procurarem ela na live que eu fiz, vocês vão ver como que ela é linda. Um vestidão. Experimenta esse vestido, gente. Tem bolsa. Bolsa de marca, hein, gente? Ó. Olha só. Bolsa de marca. Calça. Calça jeans. Uma outra blusa de frio, de cashmere. Mais calça social. Uma calça preta. Deixa eu ver o que é isso aqui. Uma bolsinha, um saquinho. Um porta-cd. Uma porta-cd, ó. Gente, quem usa cd até hoje, eu uso, gente. Eu tenho. Inclusive, eu tenho um desse aqui. Então, um CD player. É CD player. Calça jeans. Outra calça jeans. Uma jaqueta de frio. É um casaco, gente. Muito bonito, ó. Um casaco. Muito bonito. Com cinto e tudo. blusa de frio. Blusa social branca. Uma calça de pijames. Pijames, gente, ó. Que legal, né? Calça de pijames. Uma outra blusa, até com etiqueta, novinho, ó. Só pra vocês verem. Tá até com etiqueta, tá? Com etiqueta. Não dá pra ver o preço, não. Mas bonita. Bonita. Uma outra blusa, camisa, né? Social. Vermelha. Uma camiseta, com detalhe de rosas. Olha só. Que bonita. Gostei dessa, gente. Que delicatinho. Só camisas sociais, gente. Olha, que bonita. Camisa social. O outro. Nossa, essa é bonita. Parece fluorescente, gente. É um azul que parece fluorescente. Muito bonita. Outra branca. Outra branca. Nossa, essa daqui também. É um violeta, gente. Tipo assim. Matizada, sabe? Não dá pra explicar pra vocês, não. Parece preta. Mas vamos lá. Tá bom? Então, é isso, gente. É isso que ela deu. É mais roupa de homens, né? E que a gente vai levar pras nossas caixas de doações. Então, se você, você que tá chegando agora, não me conhece, meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas fáceis e econômicas pra vocês, mas também tem muita coisa, muita novidade aqui no canal. Então, se inscreva, acesse o sininho e vem participar. Se você quiser receber uma caixa dessa, uma caixa dessa, de grátis aí na sua casa, vem pra cá que você vai saber. Quando nós completarmos a nossa meta de um milhão de inscritos no canal, será surteado duas motos zero quilômetro. Duas motos e dois inscritos. Uma moto cada. Então, vem pra cá, vem participar. Espero você!